O enfrentamento da corrupção é o assunto do Cidadania de hoje. Estamos recebendo no programa o advogado Rafael Maffini, professor de Direito Administrativo na Escola Superior do Ministério Público, na Escola Superior da Magistratura da Ajuris e também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você pode participar com a gente enviando sua pergunta, comentário ou sugestão através do nosso Facebook. Procure por facebook.com.br cidadania.tv Rafael, no bloco anterior eu questionei sobre a viabilidade dessa lei, dela sair do papel. Quem vai, na verdade, fazer essa fiscalização e cobrar dos agentes públicos e privados das empresas também a aplicação dela e a de forma correta? A primeira referência que eu faço é que eu tenho uma certa dificuldade de concluir que haja essa impunidade toda que nós mesmos propagamos. É que é realizado, na verdade, o brasileiro. É, mas eu diria assim, por exemplo, na minha advocacia, eu trabalho em tantos processos que envolvem improbidade administrativa, que é uma legislação da década de 90, que eu tenho dúvida se ela é realmente inefetiva, como alguns propagam. Eu costumo dizer assim, o que nos faltam são dados estatísticos para comprovar essa reprovabilidade, essa responsabilização. Quanto a essa lei, eu acho que ela é um instrumento muito importante. Agora, claro, como toda técnica, vai depender do modo que o operador dessa técnica a utilizará. Mas eu acho que ela traz consigo mecanismos muito importantes, muito interessantes. A sua pergunta a respeito de quem que promove essa fiscalização, em âmbito federal, é notório que se criou como um protagonista muito importante a Contraladoria Geral da União, em âmbito federal. No que tange a estados e municípios, eles poderão, através de suas normas próprias, hoje foi noticiado, hoje, noticiada a aprovação de uma lei no estado de São Paulo, regulamentando essa matéria, cada estado, cada município vai estabelecer os seus próprios órgãos de controle que vão ter esse protagonismo, como tem em âmbito federal, a Contraladoria Geral da União. E isso é importante por quê? Porque no que diz respeito ao sancionamento dessa lei, existem sanções que são aplicáveis na esfera administrativa e sanções que são aplicadas por meio de processos judiciais. E quais as consequências disso para a empresa que comete um ato de corrupção? Ela vai ser multada? O que vai acontecer? Na verdade, nós temos o seguinte, nós temos que primeiro dividir quais são as duas esferas de aplicação das penas. Nós temos penas que são aplicadas pela administração pública, e daí a necessidade que estados e municípios criem, regulamentem quais os órgãos que vão realizar esse controle, mas que na União se faz pela CGU. E aqui nós temos o seguinte, olhem só a gravidade disso. Desse processo administrativo, pode resultar uma pena que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa descontado dos tributos pagos no exercício anterior. Imagina o tamanho que isso significa para uma empresa. E quando não é possível estimar o faturamento, de 6 mil a 60 milhões de reais pode ser essa multa, que nunca será inferior ao proveito econômico que a empresa teve pelo ato de corrupção. Então é uma pena de multa que realmente é muito severa. E como se não bastasse, na esfera administrativa, nós temos ainda aquilo que nos Estados Unidos é chamado de naming shame, ou seja, o condenado tem que custear no veículo de comunicação o anúncio da sua própria vergonha, expõe o seu nome e a sua vergonha, dizendo, olha, eu fui condenado e ainda por cima essa lei cria um cadastro nacional das empresas condenadas. Antes de continuar a resposta a respeito das penas que são aplicadas por meio de processo judicial, eu gostaria de fazer uma referência que é o seguinte. No processo administrativo nós temos duas grandes novidades. Uma não é bem uma novidade porque já existe na lei do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é a figura do acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada. Ou seja, uma empresa pode ter as suas penas diminuídas se ela for lá e demonstrar que a corrupção existiu, quem foram os seus autores, aquilo que a gente chama de delação premiada. Colaborar na investigação. Exatamente. Haverá diminuição, não eliminação das penas aplicáveis. E a outra figura que é nova é aquilo que foi a previsão legal de desconsideração administrativa da personalidade jurídica. Deixa eu traduzir isso aí para o português. Imaginem várias empresas de mesmo grupo econômico e uma delas foi punida, por exemplo, com a proibição de contratar. Vou lhes dar esse exemplo. Ela foi proibida com a proibição de contratar com o poder público, com base na própria lei 8666. Se, eventualmente, uma outra empresa do mesmo grupo econômico quiser participar de um processo licitatório, hoje em dia a administração teria dificuldade, até a vigência dessa lei, de aplicar a pena para outra empresa do mesmo grupo econômico. Hoje, até a edição dessa lei. Por quê? Porque se dizer que só o judiciário poderia fazê-lo, poderia desconsiderar a personalidade jurídica. Agora, nós temos a administração podendo fazê-lo. Sem nenhuma dúvida, isso é uma novidade, eu diria assim, importante. E na esfera judicial, quem é que pode propor ação judicial? O Ministério Público e, além do Ministério Público, as pessoas jurídicas interessadas. E até, só para os senhores entenderem, o artigo 18 da lei deixa muito claro que as penas aplicadas pela administração pública são cumuláveis com as penas aplicáveis na esfera judicial, que são perdimento de bens, olhem aqui, suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Imaginem, por exemplo, se ficar comprovado, por exemplo, a empresa que fabrica vários produtos no que tange a fabricação de, sei lá, de queijo, praticou um lado de corrupção. O judiciário pode dizer, ah, tu não fabrica mais queijo, tu não opera mais nessa atividade. Rafael, a gente tem uma pergunta de um telespectador, o José Arnaldo, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta, ele fala que o senhor falou da existência de mecanismos internos, ela poderá diminuir a pena, como isso poderá ser verificado sem que seja apenas mecanismos de escape para as empresas? É, eu vou dizer assim, como é que é o nome do telespectador? José Arnaldo. José Arnaldo, sua pergunta é muito oportuna, eu diria assim, a resposta honesta que eu preciso dar nesse momento, eu não sei, porque vai depender da regulamentação. Mas eu vou lhe dizer assim, isso não é de todo novo, a obrigação de mecanismos internos efetivos já existe, por exemplo, em empresas que tenham capital aberto, o Conselho de Valores Mobiliários, o CVM já prevê isso, as SA's de capital aberto, e as instituições financeiras também. Então, eu diria assim, modelos já existem há bastante tempo, instituições financeiras desde a década de 60. E aí, a todos os telespectadores, é importante que se diga o seguinte, para saber se esses mecanismos são efetivos, existem alguns testes, né? Eu vou dar um exemplo assim, que eu costumo dizer que é o teste principal. Imaginem que um auto-executivo de uma empresa seja pego para praticar um ato de corrupção. O mecanismo de controle interno dessa empresa vai determinar que esse auto-executivo seja mandado embora, por exemplo? Mecanismos de denúncia anônima, call center para denúncia, procedimentos. Eu diria assim, existem testes para saber se esses mecanismos de controle interno são efetivos ou não. Eu costumo dar esse como um exemplo de um dos testes mais, eu diria assim, efetivos. Se o presidente da empresa, o chefão da empresa, for pego para praticar um ato de corrupção, os mecanismos de controle interno chegam ao ponto de mandá-lo embora, ainda que ele seja acionista, ainda que ele... E o agente público, ele vai ser mandado embora, como é que... Aí é aquilo que eu disse antes, essa lei não se ocupou desse assunto. Em relação ao corruptor, a lei trata. Em relação ao corrupto, aí nós temos a legislação, que é aquela que existe na lei estatutária, para os servidores. Aqui mesmo, por exemplo, quem trabalha aqui na TV, os seletistas, eles têm um código de posturas, um código de ética. Aí é o regramento interno que já existia. Que já existia. Rafael Maffini, muito obrigado pela presença aqui no Cidadania. Agradeço muito a sua participação também, do nosso telespectador. Agradecemos a sua audiência. O Cidadania de hoje fica por aqui. Mariana, obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada pela participação, doutor. E obrigada a você de casa. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto